Sabia que, para efetuar uma alteração voluntária do regime de tributação de IRS, deve de entregar a declaração de alteração de atividade até o final de março desse ano? Quando um sujeito passivo de IRS opta pela alteração do regime de tributação de IRS do regime simplificado para o regime de contabilidade organizada por opção, deve entregar até o final do mês de março desse ano uma declaração de alteração de atividade. Nessa alteração, deve ser também nomeado o contabilista certificado do sujeito passivo, bem como as restantes obrigações inerentes ao regime de contabilidade organizada. No caso de não cumprir este prazo, o contribuinte não poderá usufruir do regime de tributação nesse ano, considerando que não é possível entregar a declaração de alteração de atividade com efeitos retroativos.